Segundo o livro de Samuel capítulo 14 Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tequa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe Ora, finge que estás de luto, veste vestes de luto e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que haja muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca, e a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei Que tens? E disse ela Na verdade que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva dois filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim, um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim, apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei A injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, E o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela Ora, lembre-se o rei do senhor, teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem a deitar-nos a perder, e não destruam meu filho. Então disse ele Vive o senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. Disse ele Fala E disse a mulher Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque, falando o rei tal palavra, fica como culpado, Visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos, para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva. Falarei, pois, ao rei. Porventura, fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva. Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso. Porque, como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal. E o senhor, teu Deus, será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher, Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse à mulher, Ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei, Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu à mulher e disse, Vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para que eu virasse a forma deste negócio, Joabe, teu servo, fez isso. Porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe, Eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e o agradeceu ao rei e disse, Hoje conheceu o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei, Torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo o Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. E quando tosqueava a sua cabeça e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava por quanto muito lhe pesava e por isso a tosqueava, pesava o cabelo da sua cabeça duzentos ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão três filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era a mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão dois anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele e enviou ainda a segunda vez e, contudo, não quis vir. Então disse aos seus servos, Vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu e tem cevada nele, ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe, Por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe, Eis que enviei a ti, dizendo, Vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe, para que vim de Jesur. Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei e se há ainda em mim alguma culpa que me mate. Então entrou Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou a Absalão e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou a Absalão.